Bom dia, boa tarde, boa noite, tô descabelado, tô descabelado, mas tô nem aí, isso aqui é essa zona mesmo, a própria, a própria coisa que a gente vai gravar aqui também vai ser zoneado, então vá. O que acontece? Eu vi no canal do YouTube da Bialbooks, uma menina muito gentil e graciosa, que eu conheci no Facebook outro dia, tava trocando ideia com ela, conversando, e ela fez uma tag, sem ninguém marcá-la, e eu resolvi também fazer sem ninguém me marcar, então as três pessoas que acompanham aqui este digníssimo canal, somadas às três únicas pessoas que ainda estão em quarentena no Brasil, podem ir lá no perfil dela pra seguir, etc, etc, então. É uma tag literária, que ao que eu pude buscar aqui, eu encontrei registros dela desde o final de 2020, então eu tô mais ou menos quase um ano atrasado aí na tag, mas é a tag leitor eclético, eu me considero um leitor eclético, eu me considero um leitor e eclético, e aí então eu falei, ah, por que não? Por que não? Tô sem tema mesmo, é difícil ficar caçando tema, poder gravar todos os dias, tanto que de vez em quando eu furo, menos por falta de tema e mais por preguiça e desânimo, mas aqui estamos. Então está aí a tag leitor eclético pra vocês conhecerem um pouquinho as coisas que eu gosto, são os livros que eu gosto. Esse canal tá aqui mesmo, então vamos lá. É, a primeira, primeiro item da tag, é opostos favoritos, livros completamente diferentes, mas que são favoritos mesmo assim. Na tag desfavoritados, eu não sei se é no Scoob ou em algum lugar, não faço ideia, eu não uso muitos aplicativos para controlar a leitura, mas eu vou considerar os dois livros favoritos, que são diametralmente opostos. Eu pensei em várias coisas, pensei em livros de filosofia, pensei em alguns livros que me marcaram desde que eu me tornei um leitor efetivamente, né, os livros que eu li na faculdade e tudo, etc. Mas aí eu resolvi me ater basicamente aos livros que eu ainda tenho aqui, né, eu não tenho tantos livros, e aí eu me ative aos que eu mantive, que afinal de contas eu os mantive, é porque são favoritos. O primeiro tá nessa edição que não dá pra ver nada, edição meio feizinha, edição da... Eu acho que essa aqui é da Folha de São Paulo, tem mais de uma edição que fizeram disso aqui, mas eu acho que é da Folha de São Paulo, é Lolita, do Admino Bokov. Eu li esse livro já há muitos anos, li porque eu vi o filme do Stanley Kubrick, gostei muito, e quando eu fui trabalhar no Sebo, eu acabei comprando lá mesmo. Essa edição é horrorosa, eu já li algumas vezes nela, tá até grudando aqui, de tanto tempo que eu não a abro. Eu também tenho Lolita aqui, quis comprar só pra ter mesmo, e ficou. É uma pena, é uma edição mal acabada, mas o Nabokov é um gênio da linguagem, e eu gosto dele porque é um clássico, e um clássico bem construído, uma linguagem muito boa, muito gostosa de se ler. Vou colocar aqui. E o outro, que é diametralmente oposto, é um popzão, que eu chutaria dizer que é meu livro favorito da vida, Parque dos Dinossauros, o Michael Christon. Até hoje não sei se fala Christon Crichton, mas tá aí também, tadinho, tá mal cuidado. Eu cuido muito mal dos meus livros, eu tenho que admitir, eu deixo eles colocados aqui, Os Gatos Passam Porcinho. Mas esse é um livro que eu também retomo, também tenho ele no quinto. Então eu tenho vontade de comprar uma outra edição, que apesar de eu gostar bastante das edições da LPM, saíram edições muito bonitas aqui no Brasil recentemente, eu acho que da Aleph. Eu queria muito ter, e eu queria muito ter o segundo também físico, o segundo também eu só tenho no Kindle. Mas essa foi a primeira tag, a tag, a primeira etapa da tag, né, oposto aos favoritos. Então um livro clássico, muito trabalhado na linguagem, um livro pop, né, focado em narrativa. Depois vem do clássico ao bagaceira, do clássico ao bagaceira, também, né, vou manter o padrão, vocês vão ver que meu padrão é sempre assim, um livro muito bom, um livro bem... O Jatos Park não é tão ruim assim, não, mas vamos lá. Do clássico ao bagaceira. Clássico, também da época que eu trabalhava no CEPO, foi o primeiro lançamento que eu participei, enquanto eu trabalhava lá, né, da Crisálida, e é a epopeia de Gilgamesh. Gilgamesh? Também conhecido como Ele que o Abismo viu, tradução do Jacinto Lins Brandão, sobre o texto do compilador Sinlec Unibi. Também não sei se estou pronunciando certo. Esse aqui é o poema épico mais antigo que a gente tem notícia até hoje, né, na história da humanidade. Há textos menos... menos densos, menos complexos, que você consegue encontrar, pequenos fragmentos, assim, de encantamentos, de anotações, mas a primeira obra, mesmo assim, a gente pode dizer, é essa daqui. Então, mais clássico do que isso, impossível. E Bagaceira, que eu gosto, Bagaceira, que eu realmente gosto, é noturno, na verdade, de toda trilogia, do Guilherme Del Toro, com o Chuck Hogan, é... Histórias de Vampiros, no mundo moderno. O primeiro livro, inclusive, esse aqui, eu coloquei ele pra representar, eu tenho o outro, me falta o terceiro. Esse aqui eu gosto até bastante, acho que a narrativa funciona muito bem, e depois o trem se perde, vira uma zona que mistura ciência com religião judaica e cristianismo, e, enfim. Não faz sentido, eu não consigo entender o próprio porquê os autores fizeram isso. E uma segunda leitura me provou que é Bagaceira. Então, o clássico e o Bagaceira. Eu tô aqui falando e provavelmente eu não sou nem um pouco agradável pra indicar livros, mas aqui estamos. Já li de tudo, mas falta este, o próximo tópico da Teg, indica um gênero literário que eu não comecei a ler, mas que eu gostaria, ou um gênero, vou considerar um gênero que eu leio pouco e que eu gostaria, eu vou surpreendê-los um pouco. Vou surpreendê-los porque são dicionários. São dicionários. Representando aqui o dicionário da língua portuguesa, mas, não sei se vocês sabem, existem dicionários das mais diversas áreas. Você tem dicionários de aeronáutica, tem dicionário de skate, você tem dicionário de termos náuticos, dicionário de alimentos, dicionários. E ler dicionários é muito interessante, por razões óbvias, você aprende, ele é meio que um sumário com explicações sobre de tudo, não confundir com a esciclopédia. É um dicionário de palavras, são significados de palavras, mas palavras relacionadas a determinadas coisas. Ler dicionários, escrever com o dicionário do lado é muito, muito importante. É muito importante mesmo. E ler também. Esse é o meu dicionário que eu tenho desde o colégio. Na verdade, eu acho que esse aqui nem é o meu dicionário desde o colégio, eu acho que esse é o dicionário da minha irmã do colégio dela e que eu catei pra mim. O meu, não sei. Mas, enfim, eu tenho esse dicionário há muitos anos e eu consulto ele com frequência, mesmo ele sendo muito simplinho, muito simplinho, né? É o Silveira Bueno, ele é bom, mas é escolar. Tenho outros dicionários aqui mais densos, ainda vou realizar meu sonho de ter um dicionário etimológico. Tô falando demais, já passou de cinco minutos, vamos, vamos aí. Amo e odeio. Amo e odeio é um livro que é um livro queridinho, mas que tem alguma característica que para você foi desagradável. Então, então, aqui é polêmico. Vamos de J.K. Rowling, Harry Potter. Eu não preciso falar porque aqui tá problema hoje em dia com a J.K. e a J.K. é uma pessoa execrável, tem falado um monte de bobagem aí, transfóbica pra caramba, etc. Mas eu também tenho problemas com os livros dela. Eu... É curioso. Eu tenho problema com a escrita dela, eu tenho problemas com a saga Harry Potter, mas esse livro aqui, esse eu gosto. Esse eu gosto mesmo. O primeiro eu acho que funciona, assim como eu também gosto do primeiro filme. E... Com todos os problemas que ela fez, uma tentativa de criar uma coisa maior do que ela dava conta, e vários problemas mesmo, assim, estão intrínsecos. Não é só atacar a autora pelas coisas que ela fala, tem coisas aqui também. E... E sem querer entrar na polêmica de separar ou não a obra do autor, é dizer que essa narrativa curtinha, pequenininha, ela se dá bem, ela escreve e funciona. Não é perfeito, mas... Eu lembro que quando eu li me surpreendi positivamente, eu ainda estava na escola e li, gostei, e foi isso, eu acabei de esbarrar, perdão. E o último pra encerrar, porque, meu Deus, estamos chegando a 10 minutos já esse vídeo, não era pra esse canal ter vídeos tão longos, é De Tudo Um Pouco, um livro de um gênero predominante, mas que tem pitadas de outro gênero. E aí, se eu falei uma autora que não é exatamente, lá muito boa, nós vamos pra uma que é excepcional, que é Mary Shelley. Frankstein. Frankstein, essa edição aqui, também comprei no Ceba, a maior parte dos livros que eu tenho em casa, eu comprei, eu deixava boa parte do meu salário lá no trabalho, eu comprei bastante livro, e foi engraçado, porque quando eu peguei pra ler Frankstein a primeira vez, eu literalmente só conhecia dos filmes e pensava que eu já sabia da história, eu já sabia. E quando eu comecei a ler, isso é que é uma delícia, isso é que é uma delícia, e exatamente como a tag diz, um livro de um gênero predominante, ele é um livro, é um romance gótico, há quem diga ficção científica, é um romance gótico, não vou entrar em polêmicas também, mas tem de tudo aqui, você tem uma resposta filosófica aqui dentro sobre educação, você tem uma análise quase ontológica da vida, do que é ser vivo, do que é ser um ser. Então a Mary Shelley, ela realmente transcende as coisas que eu esqueci dela, aqui tem de tudo, o que é uma característica de obras que permanecem, elas conseguem dialogar sobre várias coisas. Então, já passamos de 10 minutos, estão chegando a 11 minutos, eu não suporto vídeos longos nesse canal, até porque o conteúdo não vale a pena, que você assista tudo, mas se você ficou até aqui, muito obrigado, vai lá no meu Instagram, se você quer ver comentários no podcast, eu vou gravar o podcast daqui a pouquinho, hoje ele vai sair mais tarde, manda lá sugestões, temas, notícias, qualquer coisa que você queira que eu comente e acompanhe o blog, leiam de tudo. Até mais, muito obrigado.